Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que reajuste de plano de saúde por idade é válido, desde que previsto em contrato e que tenha percentual razoável. Os planos de saúde têm um reajuste anual no valor da mensalidade. Essa alteração é monitorada pela Agência Nacional de Saúde Complementar e leva em consideração os custos médicos hospitalares, que são a chamada reposição da inflação médica e a idade do consumidor. Nós temos aí estudos bastante volumosos justificando a necessidade de se manter o que é chamado pacto intergeracional, que é o fato dos mais jovens poderem, de certa maneira, financiar aqueles mais velhos. Se não houver essa mudança de oxigenação da carteira com a entrada de novos beneficiários mais jovens, eles vão pagar, o sistema não vai se sustentar. E os mais jovens pagam menos, exatamente para poder manter uma atração e uma entrada, uma oxigenação dessa carteira. O reajuste considerando a faixa etária já gerou muita polêmica e fez com que vários casos chegassem à Justiça. Em julgamento de recurso repetitivo, os ministros do STJ aprovaram tese que considera o reajuste de plano de saúde por idade válido, desde que seja previsto no contrato e que tenha um percentual razoável. O entendimento é válido para planos individuais e familiares e prevê que não haja custo excessivo para o consumidor e nem discriminação com idosos, que representam a faixa etária com maior valor cobrado por planos de saúde. De acordo com o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, deve-se sempre buscar um ponto de equilíbrio sem onerar, sem que haja justificativa, os jovens e os idosos. Segundo o ministro, o que é vedado são aumentos desproporcionais sem justificativa técnica.